E nesse clima de inverno, Notícias e Mais continua a sua peregrinação por pratos gastronômicos que se adequem a essa época de friozinho. E aí, eu fui convidado para conhecer aqui o Bistro Paris, pelo proprietário, que é o Pierre. E eu queria que você falasse um pouquinho, Pierre, sobre um prato diferente que a gente vai conhecer. Eu acho que eu nunca vi, eu já ouvi falar, mas nunca vi ele sendo feito. Que é o raclé. É o raclé ou a raclé? Bom, é... Bonjour. A gente chama de raclete. É um prato bem tradicional dos Alpes suíços e franceses. Então, a gente encontra tanto do lado francês e do lado suíço. Ele vem do nome do queijo, que é o queijo raclete. E o formato, na verdade, ele chama raclete pela origem do próprio prato, que quer dizer raspar. Raclete quer dizer raspar. A origem desse prato nasceu nos Alpes, quando os pastores estavam precisando comer a refeição. Eles pegavam o queijo e botavam o queijo na frente da fogueira para derreter. E comia com o que tinha disponível naquela época. Ele é um queijo que tem um sabor bem marcante. Ele é um queijo muito agradável com a batata, que vai depois um pouquinho de pimenta do reino para finalizar. É um queijo que tem um sabor marcante. Ele não é muito forte. Ao mesmo tempo, ele tem... Vocês vão ver que quando vai começar a derreter, o cheiro dele que inala na sala é incrível, fantástico. E o sabor é realmente inigualável. Então, no jantar, essa coisa mais da própria família, de você sentar com as pessoas, é um jantar mais demorado também, né? Então, o que a gente vai fazer com a raclete, na verdade? A gente vai, primeiro, na ordem, a gente vai pegar a batata. Essa batata, vamos deixar ela no prato. Aí, a gente vai posicionar o prato embaixo da batata. E aí, nós vamos baixar a resistência. Aí, rapidamente, como a resistência é bem quente aqui, rapidamente o queijo vai derreter. Nós vamos ver. Vou virar aqui um pouquinho para o Flavinho conseguir mostrar para a gente como é que ficou. Achei incrível, né? Olha o queijo, como ele escorre. Incrível, né? A gente levanta. E aí, a gente pega, realmente, a racleteira. Essa raclete, ela é, realmente, bem tradicional. Ela tem dois formatos. Um formato mais arredondado, para raspar. E um formato com os dentes, para, realmente, cortar a lateral do queijo. Então, nós vamos, agora, raspar. É só para pegar de cima para baixo. Nós raspamos o queijo. E aí, a gente tem o queijo bem derretido, fantástico. Você pode ver em cima da batata. E aí, depois, quando vai, realmente, derreter muito, a gente vai pegar o lado do dente, para poder cortar a lateral do queijo. Que também é fantástico. Essa aqui, essa parte é... Essa também é comestível. Muito boa, essa parte. Quando o queijo finalizou aqui, que derreteu, derreteu bem no prato, a gente pega o prato. Aí, a gente vai se servindo dos diversos ingredientes, para poder combinar com a batata e o queijo. Pegando um pouquinho de cada ingrediente. Eu adoro salami francês. E as pessoas mesmo criam o seu prato, né? Você vai colocando o que você quer. Exatamente. Em função do que você gosta mais. Mas a gente aconselha, assim, fazer um pouquinho de tudo. Pegar um pouquinho de tudo, porque, realmente, tudo é muito saboroso. Esse cornichon é extremamente saboroso. Bem diferente do picles, que as pessoas conhecem. É um pequeno pepino, né? Um pequeno pepino, ele tem... Ele é, na verdade, feito no vinho branco, assim. Ele é no vinagre branco, né? E ele, vinagre de vinagre branco, ele fica realmente muito saboroso, assim. Ele vem um pouquinho de mostado dentro do vinagre. Dá um sabor incrível. E aí, depois, a gente realmente vai dispondo todos os ingredientes dentro do prato. E vamos finalizar... Isso é muito importante, porque é um detalhe que faz bastante diferença. Com pimenta-do-reino. A gente vai pôr a pimenta-do-reino no queijo. E aí, depois, é só saborear. Eu sei que no estúdio... Vocês ficam aí... Ah, o Bruno só come, só se diverte. Vai pra matéria e... Come coisas sensacionais. É verdade, um pouco. Um pouco. Mas eu vou deixar vocês ainda com um pouco mais de água na boca. Eu vou terminar o meu raclete aqui. E amanhã, ainda nesse clima de friozinho, de inverno, eu vou trazer uma outra receita exclusiva. Também aqui do Bistrô. O Pierre vai me ensinar a fazer uma das melhores comidas de inverno. Não vou falar qual que é, não. Amanhã eu mostro pra vocês. Um abraço. E aí, depois... E aí, depois... E aí, depois... E aí, depois...